Hello galerinha, eu sou a Rae e esse é o De Livro em Livro Então galerinha, bem-vindos para mais um resenha vlog aqui do De Livro em Livro Nesse vídeo, essa primeira parte é um bate-papo rapidinho, sem spoilers sobre o livro E na segunda parte é um vlog de leitura onde eu fui vlogando toda a minha experiência conforme eu ia lendo E o livro de hoje é nada mais nada menos do que O Príncipe Cruel da Holly Black Aqui a gente tem a história dessas três irmãs que em belo dia, não tão belo assim Chegam um estranho na casa delas e matam os seus pais E elas são levadas para o mundo das fadas A irmã mais velha sempre foi um pouco diferente, tem o olho, ele é meio pontuda E um olho de uma cor estranha, sempre foi vista de forma estranha pelos vizinhos e pelas pessoas Só que ninguém sabia que ela era uma fada, né? Como eles tiveram os pais, elas tiveram os pais assassinados, elas foram levadas para serem criadas pelas fadas Só que o mundo das fadas não é muito generoso para humanos Então essas duas humanas tentam se adaptar e viver entre as fadas E tem toda essa mitologia ao livro e tem uma vibe muito tensa, sabe? Porque você fica o tempo todo esperando alguma travessura Esperando alguém passar a perna nelas, esperando uma apunhalada pelas costas E tem uma política toda complicada ali de como você se portar, de como você agir Para você sair, você tem que sair com os bolsos desvirados e botar sal na comida E entre mil outras coisas, sabe? Então eu achei essa parte da construção do universo muito bem feita Ela é muito rica de folclore e isso me chama muita atenção Porque a parte que eu mais gosto no mundo de fantasia é o world building A construção do universo e eu achei que foi muito bem feito aqui A gente tem também essas duas irmãs que são humanas tentando desesperadamente se encaixar no mundo das fadas Querendo viver nesse universo rodeado de magia e desse misticismo Enquanto a irmã mais velha, que é a fada em si, não quer viver ali, quer voltar para o mundo humano Então essa complexidade da relação entre elas e delas com o mundo das fadas também é muito interessante De você ler, de você ir descobrindo as camadas delas, sabe? Eu achei que foram personagens super bem construídas Enquanto isso a gente tem esse príncipe aí, que é um entre os vários príncipes desse reino Que ele é dito como extremamente cruel, uma pessoa bem duvidosa, assim, sabe? E aí ele acaba se envolvendo com essas irmãs humanas, né? Principalmente a relação delas com o pai, né? O pai, né? Que é o assassino dos pais reais dela, sabe? É muito complicada também e é muito interessante de você ler Porque ao mesmo tempo que elas odeiam ele, porque ele destruiu a família delas, né? Elas também lutrem um carinho enorme porque ele criou elas desde muito pequenas, assim E sempre deu tudo para elas e fez o possível para elas se adaptarem no mundo das fadas Então é uma relação bem complicada, assim Em geral eu gostei muito do livro, eu achei muito bem escrito A narrativa é super fluida Apesar de, como eu disse, não tem lá muita ação Principalmente no começo, ele vai te envolvendo aos poucos Mas mais para o final rola uma ação E eu fiquei bem animada para ler os próximos livros Fiquei bem surpresa, meu primeiro contato com a Holly Black Então eu sei que ela escreve muito com a Cassandra Clare Que é uma das minhas autoras favoritas Então eu fiquei bem feliz por ter gostado do livro também Eu no final dei 4 estrelas para ele e curti bastante Bom gente, agora fiquem aí com o vlog Que eu fui gravando conforme eu ia lendo, contando a minha experiência Fiquem atentos, se vocês nunca leram esse livro Eu aconselho a vocês pararem por aqui A não ser que vocês não se importem com spoilers Porque como eu fico comentando tudo o que ia acontecendo Tá recheado de spoilers E eu espero que vocês se divirtam assistindo o vlog Que começa agora Vou começar agora a ler Príncipe Cruel da Holly Black Tô muito animada, nunca li nada da Holly Black E ela escreve muito com a Cassandra Clare Eu abri aqui a primeira página e já tem uma dedicatória Para a Cassandra Clare, eu já tô tipo Surtando, vocês sabem que é uma Cassandra E vamos lá Expectativas para o livro Minha única expectativa real É que o livro não fique me lembrando Toda hora Sarah J. Maas Se o livro não ficar me lembrando Muitas histórias, tipo Tanto de Trono de Vidro Quanto principalmente de Corte Eu já vou ficar feliz Já vai ser uma coisa muito positiva Então é isso Eu não quero que fique me lembrando o plot E que fique muito parecido com a Sarah Apesar de que eu achava que eram fééricos E eu acho que são fadas Então vamos ver como é que vai ser Acabei de ler agora o primeiro capítulo E as minhas primeiras impressões Eu gostei bastante da ambientação Tô achando bem interessante a forma como ela tá montando as coisas Eu não tava esperando por isso Eu não sei exatamente o que eu tava esperando Mas eu não esperava que elas duas fossem Duas humanas sequestradas Por um férico Porque a mãe dela teve um relacionamento com esse férico E teve uma outra filha Que é férica Então eu não tava esperando por isso E gostei De como funcionou Gostei do fato da Que é férica Agora que tá vivendo no mundo Não é férica É fada Ai eu cismei com férico Agora que é fada Voltou pro mundo das fadas Ela não quer Ela jurou odiar ele pra sempre Então ela vai odiar o cara pra sempre Que matou os pais né Porque eu também odiaria E as duas humanas se adaptaram E a fada que era pra se adaptar Não quer morar lá Não quer viver lá Compreensível Mas tô gostando Acho que vão ter bastantes intrigas Entre essas irmãs aí Então eu li mais um pouco De Príncipe Cruel E aí eu parei um pouco depois do baile Que teve lá Que as duas humanas foram E aí elas encontraram lá naquele baile Um... Os príncipes né Tem vários E aí tem um que é muito perverso Eu acho que é esse né O mais cruel de todos O nome do livro é O Príncipe Cruel Deve ser esse aí E aí tem aquele... Aquele ódio inicial Tipo na verdade Ele não tem ódio dela Porque é indiferença Aparentemente Só que um dos amigos dele Olhou pra ela Pra uma das gêmeas né Que é a humana Eu esqueci o nome dela Jordi? Jordan? Jordan? Não lembro E... Piscou assim pra ela Tipo Ha! Sei que você tá me olhando Sei quem você é E não olhou pra ela Com descrença E indiferença Como a maioria das fadas Olha Por ela ser humana E aí foi E aí ela tá cansada De ser impotente Aparentemente Foi o que ela disse Ok Tô achando ok Tô gostando da orientação Não tô achando nada Tipo Uau Mas ok Por enquanto Também tô bem no começo né Não tem como dizer nada Acho que agora vão começar A acontecer alguns Conflitos Acredito eu O sonho dela é ser um soldado né Acho ótimo E acho que é bem complexo Esse negócio dela Ter realmente Se adaptado Ao mundo fada Ao contrário Da outra irmã né Que na verdade A fada não se adaptou Vamos ver qual é Pelas histórias Que ela tá contando aqui Das coisas que ela passa No mundo das fadas Eu não ia durar um dia Não tenho paciência Pra joguinhos Não tenho saco Pra briguinhas Assim Sabe É Eu ia bater de frente Com todo mundo Ia morrer Porque comigo é assim Sabe Não tenho muita paciência E o fato dela Tá encarando todo mundo Agora E jogando esse joguinho De corte De fadas Assim Eu sempre achei Esse universo das fadas Assim Tipo Eu não duraria Sabe Porque eu sou bem direta Nas coisas E ela falando Como foi a infância Dela Gente Eu teria morrido Eu teria me matado Mas eu não ia ter aguentado Viver assim Outra coisa Ela realmente Está começando Uma briga Com O príncipe Ela não tem medo Da morte Real Comentáriozinho A parte Eu gosto do Loki Mas eu acho Desnecessário Um triângulo amoroso Vai rolar um triângulo amoroso Sério Preciso fazer mais um comentário Que a irmã da Jude Está me irritando Num nível Amiga Pelo amor de Deus Menos Deixa a garota se rebelar Tudo bem Você está preocupado Com o bem estar dela Ok Mas livro arbítrio Tipo Você tem que Para ser uma boa irmã Você fica ali do lado dela Tentando aconselhar e tal Mas você está tentando Podar a menina De todos os jeitos Eu estou com uma raiva Dessa garota Ela já podia morrer Dá para dar uma matadinha nela Eu aceito Não estava esperando isso Não estava esperando Que ela fosse servir Ao príncipe Como espiã Porque ela pode mentir E fadas não mentem Interessante Aquele momento Que eu estou lendo Um livro de fada Que está falando Sobre montarias No momento Que a menina Está decidindo Se vai montar Um sapo Ou um cavalo E eu escuto Um relixo E eu fiquei Minha imaginação Não pode ser tão fértil Assim Calma aí O que está acontecendo E aí eu escutei Barulho de cascos Eu falei Estou ficando louca O livro realmente Estava muito imersivo Mas não Ela estava passando Cavalo Do lado de fora Quais são as chances Quais Estou na página 124 Eu já quero mudar de ideia Eu não gosto mais do Loki Tá Tipo ele não fez nada No caso ele está prestes A beijar ela Eu acredito Ele está pedindo Para ela voltar para a escola Ela não foi a aula hoje Porque ela foi fazer um serviço Lá De espia E está prestes a beijar ela Eu estou desconfiada dele Eu acho que Ele é bem ruim No fundo Tem um feeling Tá Ela acha Um bilhete Dentro de um livro Que ela roubou Nos aposentos do Cardam Escrito o nome dela Várias e várias E várias E várias vezes E ela acha Que ele escreveu Esse bilhete Porque ele odeia Muito ela Nessas horas Eu odeio um pouco O IA Porque É É muito evidente Que ele está obcecado Por ela Né Tudo bem Uma pessoa Que você não se dá bem Você não vai pensar Exatamente Que é amor Mas não tipo Ai o ódio dele é tanto Que ele escreve meu nome Repetidas vezes Não Eu ia pensar Que ele é um louco Psicopata Que está obcecado por mim Né Agora Se você odeia uma pessoa Você não vai ficar Escrevendo o nome dela Diversas vezes Né Então ela achou Tipo uma bolota É Ao que parece Dentro da roupa Da mãe do Loki Que ela está Pegando ele né E aí É Dentro dessa bolota Tinha uma mensagem Dizendo que era Para afastar ele Das intrigas Da corte Para nunca deixar Saber o que aconteceu E ela está achando Que essa é uma mensagem Para afastar o Loki Para proteger o Loki E é claro que não é né gente A mensagem é Pro Filho dela Mais novo Que é Como é que é o nome dele O príncipe cruel Damian Darian Agora eu não lembro De minha memória Muito ruim Cardan 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 Então Essa mensagem É da mãe do Cardan Querendo que afaste ele Não é E ela foi assassinada Ou alguma coisa assim Mas não é do Loki Que a mensagem está falando A gente sabe disso né Real oficial Eu não estou acreditando Que Ele matou todo mundo Matou a família real inteira Eu não estava esperando isso Eu estava esperando Que o tal príncipe Realmente fosse coroado Ela virasse uma espiã E aí começasse A ter vários esquemas lá Trabalhos para ela fazer E tal Mas não que fosse morrer todo mundo E vai acabar Que o Cardan Vai ser o único Vai ficar entre ele E o irmão Para serem O rei lá Das fadas Fica meio O que? Que mãe de sangue Ele estava esperando Toda a morte O Loki É o príncipe herdeiro Eu não vi isso Eu realmente não vi isso Cara Eu não sei Na minha cabeça Ela vai acabar fazendo Com que o Cardan Seja O coroado Até o Loki Crescer Né E Tomar o lugar E eles tem que eliminar O outro O irmão do Do Cardan Mas eu não sei O que vai acontecer Eu sabia Eu sabia Que o Cardan Ia ter que ser rei Eu já sabia Eu falei pra vocês Tentei Que aí Eu não sabia Como ela iria Fazer isso Mas eu sabia Que Tinha que ser ele Ali sentado Até o irmão dela Crescer Eu adorei A trama Toda Tudo Enroladinho Eu entendo Porque tem gente Que acha que O livro Chato Porque ele vai Botando a trama Bem aos pouquinhos Então muita gente Pode achar lento Que nem Três Coras Negras Mas eu adorei Eu ainda não acabei Falta tipo Sei lá Um capítulo Tô no finalzinho Ele acabou de ser coroado Eita puta Mas eu adorei Tô chocada Acabei o livro E a Judy É a definição De Pass Bom gente Eu vou ficando por aqui Demorou pra caramba Pra esse vídeo sair Mas finalmente saiu Eu espero que vocês tenham se divertido Se vocês já leram esse livro Me contem aqui embaixo Qual a opinião de vocês Tem link de compra Aqui embaixo também Da Amazon Se vocês comprarem pelo link Vocês dão a maior força Do mundo pro canal Eu vejo vocês Bem breve Beijos E até a próxima